Fala, galera! Vamos começar mais um Maria Fifi Responde. Roda a vinheta, companheira. Responde? Responde? Responde. Você falou responde. Roda a vinheta já. Ainda não, tá rodando. Ai. Oh, meu Deus do céu. Rudeou, rodeou, rodeou. Cadeu do meu cara. Então é isso, gente. Maria Fifi Responde aqui pra vocês. Eu já esqueci como é que grava esse vídeo, véi. Porque tem duas semanas que a gente não grava. O do Maria Fifi, semana passada, a gente gravou lá em Campo Grande. Então acabou que a gente não gravou ele pra sair. A gente gravou ele, tipo, duas semanas atrás. Foi isso, então estamos gravando duas horas antes. Duas horas? Putz, mano. Real. Tá, tipo, bem em cima. Tem que pensar. Exatamente. O Zé Felipe pediu umas perguntas pra vocês no Instagram dele. Isso, no Instagram dele. E, véi, nós íamos esquecer. Você não tomou esse remédio hoje? Também sim. Não tomou. Você tá me interrompendo nas coisas que eu tô falando. A gente ia esquecer. Você me interrompe? Não. Você não tomou hoje? Vai. Tomou? Tomei. Não tomou. Mas, enfim, gente. É esse o Maria Fifi de hoje. Eu não sei quais são as perguntas. Normalmente eu separo. Mas essa vez foi o Zé Felipe. Tô preguiça, né? Não, porque eu já tinha feito uma caixinha de perguntas também no meu Instagram, entendeu? Mas é isso. Deixa muito like aí, gente, pra gente continuar trazendo vídeos assim pro canal. Se inscreve. A gente tá rumo a 10 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha com todo mundo pra todo mundo se inscrever também. Todo sábado eu tô aqui. Ativa o sininho que todo sábado eu tô aqui. Não, obrigada. Então é isso. Ativa o sininho porque todo dia sai vídeo no canal às 7 horas da noite. Fechou? Segue no Instagram também, tá aqui em cima e comenta aqui ideias de vídeo. Eu acho. É isso, então, bora. Primeira pergunta. Minha amiga tem 16 anos e gosta de um cara de 32. Qual a sua opinião sobre? Ela tem 16 e gosta de um cara... É, não vai dar certo não. Porque agora pode ser até dar certo, mas depois você vai achar que você casou com seu avô. Vai pra frente. É, tipo, é vim... é... quanto tempo de diferença? É tempo pra c**** muito tempo. 26, 28, 28, 29, 30, 31, 32... 16 anos. É... Mas não é tão, se for parar pra analisar assim... Minha mãe e meu pai tem 17 anos de diferença. Mas hoje minha mãe não recomenda. É, é, é. É isso, entendeu? Tipo... É, é isso, gente. No início pode até ser bom e tal, mas depois que vai sentir a diferença. Quando o cara tiver com 60 e pouco, 70 e você tá novona ainda. É, quando tiver na flor da idade vai tá só o quinto. Exatamente. Mas agora põe na balança. Se isso não for um peso pra você, vai em frente. Próximo. Obrigada. Próxima pergunta. Zé, meu marido não faz duas noites seguidas. O que eu faço? Nossa, compra um viaga pra ele, né? Um trem pra ele dar uma animada. Eu aqui em casa, se deixar é toda hora, não é? Que você tem preguiça. Você não... Não é que eu tenho preguiça, gato. É o quê? É que na gravidez meu libido abaixou e ele continuou baixo por causa dos hormônios. Não é a questão de eu tenho preguiça. É a questão dos hormônios e a gravidez. Libido, fala. É, libido? Toda vez. Mas aqui em casa, se depender de mim é igual a telecena de oriá. Tá, mas e ela? O que ela faz com o marido dela? Compra um viaga pra ele, né? Eu levo ele pra tomar testosterona na veia. Nossa, mas o marido vai tomar dia sim, dia não viagra? O trem tá levantando. É melhor que ela... Ele não faz. Não faz, né? Ué, não faz. Vai ficar sem fazer? Ou então leva pra tomar testosterona, né? Na veia. Tá aí, dá uma animada. Próxima pergunta. O que você faria se a Margara pegasse você e a Virginia na hora H? Eu gritaria... Fecha a porta, Margareth. Fazer o que? Vaza, véia. Sai pra lá. O que você faria? Eu ficaria muito vergonha. Sei lá o que eu faria, véia. Tentaria disfarçar o máximo. Sei lá, véia. Fazer um chá pra nós. Tô indo fazer um chá pra nós. Eu falaria isso. É, você daria um miguézinho, né? É, com certeza. Eu falaria alguma coisa tipo de migué mesmo. Tá doido. Você vai vir mais caro. Normal. Tá bom. É uma coisa que acontece. Ok, então pede. Tem que trancar a porta. Próxima. Obrigada. Próxima pergunta. Estou ficando com um rapaz, mas ele é muito galinha. O que que eu faço? Joga milho pra ele comer. Próximo. Não, Josézinho, não dá, véio. Ué, eu ia fazer o quê? Você tá ficando com ele porque você quer. Você sabe que ele é galinha. Você tá ficando porque você quer. É. Não, é verdade. Isso aí não tem mais o que falar mesmo. Próxima pergunta. O que falar quando não curte fazer um sexo oral? O boy adora, mas eu odeio. O que falar quando não curto fazer um sexo oral? Ah, é. Se não tiver, parece que você não fez nada, né? Tem que ter. Mas ela não gosta. Fala que você não gosta, véio. Ah, eu falo assim... Ah, não faz outra coisa. Não, mete logo. Vem aqui. É, oi. É, gata. Vai ter que ter. Não tem muita desculpa do que falar, né? Não tem o que falar. Tem como falar que sua maxilata doendo. É. Todos os dias. Arranquei o siso. É, não tem igual. Próxima. Próxima? Você tá muito rápido, não vai dar tempo de vídeo. Tá bom, foi mal. Desculpa. Falou? Tá bom. Próxima pergunta. O cara broxou, depois falou que eu não sou assexuada. O que fazer? Porque eu sou, né? É. Esse não veio errado. O cara broxou, depois falou que eu sou assexuada. O que fazer? Mandar tomar no c... com certeza, né, véio? É, o cara, primeiramente... Primeiro o cara broxa, depois que ele acabou por não ser? É, é. Ridículo ele. Ele não quis assumir a culpa, né? O cara desse... Ego inflado. É, ego inflado. Deve ser um brochão. Faz nada, véio. Você ignora, tipo, dane-se ele. Ele vai broxar na próxima também. É. A culpa é dele, tipo... O menino também não é uma culpa também, né? É. O cara também não tem culpa de broxar, não, hein? Mas... Não é culpa nos outros? Não, hein. É isso que é o f***, entendeu? Ele vai broxar com outras pessoas, mas... Ele também não tem culpa. Ninguém tem culpa nessa situação. É, mas você... Eu acho que se fosse um cara bacana, véio. Tipo, ah, véio. Foi mal, tal. Aconteceu. Eu vou tentar depois outra vez. Mas é só... Não colocar a culpa em ninguém. Se ele tivesse insistido... Dá? Eu não sei. Claro que dá. Não, às vezes, broxa, broxa. Não. Não levanta. Olha, o cara vai aceitar. Vai ali mexendo, né? Dando um... Cheiro na... Priquita. Oh, Joseph. Até uma hora ele vai. Uma hora vai dar certo. Oh, Joseph. Não? Eu não sei. Ele só pergunta pra mim. Quem tem p*** você? Que p***? Que p***? Ai, Joseph. Você tá muito sonhado. O que tá acontecendo? A gente tem que se amar, né? Sim. Ai, amor. Bora ver no meu olho, véio. Próxima pergunta. Terminei meu relacionamento faz um tempo e agora ela não quer voltar mais. O que eu faço? Ah, vai nada. Você que terminou... Toma no c***, né? Chora. É, gata. Agora você tá na beira do abismo. Tá nada também. Depois passa. Ninguém morre de chorar. Ninguém morre de amor. Nunca vi ninguém morrer de amor. Né? Você já viu? Não, não existe. Então vai passar. Vai passar. Relaxa. E perigoso acontecer de novo. Pra ele terminar de novo e a outra... Isso é o freio. É. Não, errar uma vez é humano. Agora existe um erro. Errar duas vezes é burrice. Exatamente. Aí é com você, gata. Próxima pergunta. Estou gostando de uma mina e ela está gostando de mim. Porém estou nervoso pra chegar nela. O que eu faço? Uai, duas, uma, né? Você fica na vontade. Sem saber de nada, você chega. Chega. Uai. Chega e fala. Manda real, velho. Estou gostando de uma mina e ela está gostando de mim. Porém você é nervoso pra chegar nela. Uai. É, velho. Pensa pelo lado do tipo... Se eu não chegar, o outro vai chegar e eu não vou ter minha chance. Então você não... Tem que ficar nervoso. Sabe que ela... Acontece. Nas melhores famílias. Sabe que ela gosta de você também? O que você vai... Não tem muito o que fazer, né? Uai. Chega. É o único jeito. Senão você vai tomar na cabeça ainda. Próxima e última pergunta. Como eu falo pros meus pais que eu não gosto de menino e sim de menina? É uma menina que fez a pergunta. Eu acho. Chega no seu pai e fala assim... Ô pai. É que tudo é muito dependente de muita coisa, né? Chega no seu pai e fala assim... Pai, você gosta de mulher? Eu falo. Gosto, filha. Você fala assim... Eu amo. Ah, eu faria sim. Eu se fosse eu, né? Você gosta de mulher? Pai, gosto. Mas que eu duvido. O que é que é isso? O que é que aconteceu? Você explica. Eu faria sim. Até pra não ficar pesado, sabe? Um clima pesado, né? É, vai na... Fala, véi. Eu acho que você tem que sentir o momento apropriado, né? Não tem como a gente opinar muito porque a gente também não sabe como são seus pais, né? Porque tem uns pais que são mais de boa e tem outros pais que são... Ah, mas... Que que isso vai mudar? Não muda nada. Mas tem umas pessoas somente fechadas, véi. Isso é verdade. Ninguém... Não é o mundo inteiro que é que nem a gente. De boa, entendeu? Não é todo mundo que é assim. Tão? Eu não sei. Mas se seus pais forem de boa, é melhor você falar. Olha, pai, mas tem um negócio pra te falar, tá? Eu gosto de menina. Porque não tem muito o que você fazer também. Não tem como você rodear, 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 rodear pra ir no **** deles. Não tem jeito. É se você chegar e falar. E aí, pronto, acabou. Porque eu acho que vai ser muito... Vai ser muito melhor. Não sei, não conheço seu pai. Não sei como que eles são. Seus pais, né? É. Mas... Tenho certeza que é muito melhor... Em todos os casos, é muito melhor. É saber da sua boca do que saber por fora. Independente se eles são de boa, se eles não são de boa. Tipo, é melhor saber por você. E é melhor saber também. Porque ela vai se sentir mais leve e eles também vão se sentir de boa. E acabou. É isso. É bem isso mesmo, gente. Nenenguinho. Eu acho, nenenguinho. E é isso, gente. Deixa muito, muito like aí no vídeo. Acho que foi bem rapidinho. Zeguero, você parou. Apenas nove? Nove. Dez. Separou uma polêmica que eu não quis responder. Não, não, não. Não, não, não. Por quê? Porque é da polêmica. Desnecessário. Mas é isso, gente. Deixa muito like aí. Tá? Regaça o dedo no like. Se inscreve no canal. A gente tá rumo a 10 milhões. Então vai se inscrever. Compartilha com todo mundo. Pra todo mundo se inscrever aí também. Ativa o sininho. Sai vídeo todo santo dia. Às 7 horas da noite. Então ativa o sininho pra vocês não perderem notificação de vídeo. Segue no Insta pra cima de cima pra vocês. E comenta aqui ideias de vídeo. Fechou? É isso aí. Um beijo pra vocês e até o próximo Maria Fifi. Tchau. Ai, fiquei até tonta. Tchau. Ai, fiquei até tonta. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Rudeou, rodeou, rodeou, rodeou. Rudeou, rodeou, rodeou. Ficou dentro do meu tom, mano. Tchau.